canal Alexandre Rose se inscreva e deixe seu like dois meia dois os originais vai 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 Quem saiu aí do militar, do Espírito Santo, que vem na festa, foi ele virar. No nono truque festa, então aí, vai ver. Ele é a dona Cibera, hein? Segundo, calo cego ali. Zero dois mil francos, hein? O homem que representa a frontagem, Cid Vigão. O homem do líder. É o franco, o homem da redução de estômago. Aí o xaropim, depois do xaropim, zero três da casa, Vigão. O honga é firme, hein? O FH de quatro cilindros. Nunca puxou uma rapadura fatiada na vida, hein? Vai ver. É o xaropim que me apresenta aí. A cidade do Roberto Carlos, hein? Cachoeira também viria a Cid Vigão. E o cardenal, tá por aí? Zero zero quatro, hein? O homem do FH 500, tá aí, Vigão. Mandando um abraço só aqui no salõezinho aí, a Maria Alice, hein? Afonso Cláudio Espírito Santo, é assim, Vigão. Eu já tô agulhado, eu quero viajar. Eu quero é puxar cenoura, você não falou isso não, Frank. O cardenal, vamos que puxa aí, o consola viúva, hein? Vão dar cenoura. Três dias, a Viúva tá lá pra buscar mais uma carrada, viu? Eu ia falar isso era bem amanhã. Segura mais um, então. A Lola Inversão é bem assim. Vem que foi, gente, tá? Viu, Catatau? 025 da casa, hein, Catatau? Aí tá o colocão na festa ali, migão Catatau e o Caleb Lá que logo tá vindo mais um, tá na forma, viu? O homem que viu o DJ chegando bem na hora da feira, viu, migão? Seis e meia da manhã, tamo chegando na festa ali O homem tava rodando ali, por favor, viaduto, hein? Eu falei, ó lá, a verdinha tá rã aqui Itaú, né, Cite, migão? Circa, Catatau E aí, memória aí, jogou demais, migão Didade 026 da casa ali Foi nos deixando aí o ano passado aí pro motivo do Covid Só nos é saudade, hein? Descanse, pai, não tem barra Segundo o celular aí Dois meia dois Os originais Rio Suicida, 027, 25 Suicida Concorrendo, ursão, hein? Quem tomou um arraio com nós foi ele ali no Lá no restaurante do Romagá, viu, migão? Grande BH e a Cite, então, aí Segundo o Suicida Bom, que representa aí a galera das Fiorina, hein? O carro que vem com o airbag de fábrica, migão O pneu de step é na frente, viu? O airbag da Piranha E o Zodigata por aí, 028, hein? Se o Zodigata O ONG FH 500 aí no Eliança, hein? Será que anda? Vai na hada Só o para-choque pra frente dele, viu? 029 vai ser no meia dois, migão Segura o meia dois Ponte Alta Santa Catarina, migão O homem que nunca teve um dedo na vida, viu? Segura o meia dois Vá tá de VM de novo, hein? Girão, tá por aí, seu Girão? Girão Zero, trinta da casa e o Girão Trinta, osso, dez reais, vai vendo É o dorme sujo, hein? O Girão É o adver, quatrocentos quarenta Eu fiquei ligue, hein? É o verão, é o que é prazer? Senta aí, o cara é Paraná, migão É o vizinho do... O Marcos ali do acessório estradeiro, hein? Entra aí, casa na minha casa, em uma capitalism Ponte Alta Santa Catarina, migão Ponte Alta Santa Catarina, migão Ponte Alta Santa Catarina, migão 2-6-2 Os Originais Os Originais Allah, quebirth faz faz 1-6-2-3-3-3-3-3-3-3感じ Mais um CDzão aí Edição Número 9 Vamos no Fast Truck Contagem Minas Gerais para todo o Brasil O maior grupo da América Latina está aí Rota 2V2 Quem parou pertinho foi nós V381 ficou de pé Os guardas Será que é Greve meu pai do céu Vamos ver a maior festa Da Rota 2V2 O Estado que com certeza Está com os dois maiores grupos do Brasil Ele já mandou um abraço Pocão aí Família GFM Gustavinho Marcou presença com a gente ali Festa Rota 2V2 Mike Venturas Toda a galera está ali Salva da Loura ali Felina E a Julie Figueroa, hein A Miss Bumbum O Big Joe, toda a galera ali Felina Figueroa, o Big Joe Tinelão aí O Mozão aí Segura o Mozão, o Tinelão, a galera ali Os novos intérpretes do balai está aí, viu Vim da Ambulância Vim da Ambulância O Ombro do Corcel 2 Conversivo, hein Vai, o Silvio e toda a galera, amigão Banco LG, irmão Magal Não deu o teu sorte Artista ali, né Ele dá uma peça num Projac E o Cafeína, tá por aí Unidade 106, hein E o Cafeína Sardin do Minas Gerais É assim, então O Homem do FH aí 460, hein Seis por dois, Bigão Chapéu virado é o que liga, hein Mais um que faz pai do grupo ORB Os Ruins de Banho 01, Mike Ventura E o Bonezinho, tá por aí? O novo cantor do Tik Tok, hein Essa Rota 2V2 tem artista, viu Segura o Bonezinho É o Zé Sessenta da Casa e Bigão O Bonezinho O Homem do Estranho da R450, é o que liga, Bigão O mais novo cantor do Tik Tok E o Nandinho E o Vandinho O CCzinho da Casa O Homem que toma banho seco, hein Vai ver O banheiro só na higienização a seco, viu E memória aí, o Márcio Transa, hein Mais um que o convite levou, Miguel E divulgações Descansa e faz Márcio Transa O Homem do Estranho da R450, é o Márcio Transa O Homem do Estranho da R450, é o Márcio Transa Eu já estou feliz em ver Sem quiser conviver Você esqueceu que deu E fez a abertura de desistir Você mandou me cuidar de mim Coração me perdeu Vem a vontade possível E a sorte mesmo foi meu Peça, imatureza Vem o pergorado, por aí senhor pergorado O homem do pergorado, verduras e migal Medida e tua para a merce de tal Segura o pergorado CL Divulgações Bora pra cá Bora pra cá Bora pra cá Rota Dois meia dois Os originais Aí o CDzão especial aí Rota dois meia dois Dez mil e vinte e dois E o fumaça É o zenta e um da casa Vai vendo aí O fumaça O alvo que queria levar o bumbum O calcão foi embora Lá na festa Da Rossa 116 Viu? O carioca Viu de longe Falou assim É ele? Eu não sabia que era ele lá Vai ter que ir lá no fim Caminhões Arrumar o paralama Viu, namoração Eu tava dentro Com as pazes Vindo dormir Falei, ó O mundo tá acabando Meu Deus Primeiro o fumaça É legal pôr embora Segura o fumaça Negócio de prancha Agora o que liga O wonk não é surfista Mas vive da prancha Amigão Tem memória aí Eu vou até no raide 232 da casa Amigão Diz que o fumaça Viu de um NH Aqui pra agregar Na prancha É só o caminhão Que tem um ala Viu? Se não tiver o ala Fica de aperto Então vou pegar E o Scania da Kodak E pensou em crédito aí? É crédito acessível, migão Crédito acessível Consórcio aí Vinha de crédito em geral 031 4141 0815 Segundo o gelé O vovozoni É o 703 da casa, Miguel Negócio de inveco na pranchinha, é o que liga, hein É o dele, 3514, hein 3514, sabe que não é que esse prego areste? Segura, vamos lá, não sei o que falou isso, não E a Bacurau, tá por aí? 2414 da casa, Miguel Parece sofria, né, Cid, hein Quem vem por dentro da festa foi ela, Miguel Segura, Bacurau, banheiro A bonhinha que tem mais afiliado do grupo ali, hein Onde vai, hein, Madinha A Madinha do grupo, Rota 262, então A Bacurau Aí o Fumaça fala bem assim pra galera, hein As manhas não entram não, se é a instrução de um profissional Doce, doce como mel Rota 262, os originais Mais um exclusivo, hein, Miguel Segura, Rota 2B2 De contagem, para todo o Brasil Segura, Bacurau Quem dispõe de talento a 153, na 040 Em todo esse tempo pelo Brasil Bocaiú, viu, Miguel E o Marcão, tá por aí? O 047 da casa, hein Segura, Marcão Negócio de Scania High Line aí Negócio de Riquelinha A Tibaia, São Paulo É a City, Miguel O homem que nunca postou um baú na vida, tá aí, viu Segura, Marcão E o Canarim, tá por aí? 048 da casa, Miguel Negócio de Darf, 15 e 10 aí O Marechal Floriano é a City, tá Segura, Fá, é o 049 da casa, hein Negócio de FH 540, é o que liga, Miguel O homem que vazou o caixa em 2021, hein Quem me jogou, foi ele, viu É o Fá, é o 049 Um abraço, pessoal, da Alfa América aí Público de Benefícios, hein Segura, Alfa América O Galo Seca e o Tiago e toda a galera, hein O Invocado, 050 da casa, hein O Onda 16 e 35, é o que liga, Miguel O Onda 16 e 35, é o que liga, Miguel O Onda 16 e 35, é o que liga, Miguel O Invocado E o Dedeira, tá por aí 052, hein Segura, Dedeira Domingo, Matins e a City, Miguel Vê 310, é o que liga, hein O homem que roubou o dedo do Lula É o Dedeira E o Anjim, tá por aí 053, hein Segura, Anjim Negócio de voo, 540, é o que liga, Miguel O homem do FH O homem que nunca puxou um cavalo aqui pra capital do Bang Bang O homem tá aí, hein Conversa, gente E ria Ó, a nossa galera da GBP News aí GBP News, do Lop, Miguel Do Lop Eu já tô agudiado, eu quero viajar Mais uma linda e bela canção aí As que fizeram sucesso em ligar Nos anos 90 O Frank perguntou que cantor que era esse aí Eu falei, é o Alpeciar e sempre Um abraço, galera, só mais peças aí Somar peças aí, Miguel Peças aí de Scania Para toda a oficina então, Miguel Oficina e peças originais da Scania tem ali, hein Somar peças é o interesse, então E em memória aí o Schumacher, né Agora é a unidade, você é 1,27 milhão Descanse mais, amigo Schumacher Um abraço bem aí O pessoal da Truque Trek E Truque Tech Suspeção a raiz Encanamento de chassis Molas, balanças aí Grampos em geral, hein Truque Tech Segura o gelé Unidade 0,98 da casa, Miguel Grande BH, assiste aí O Algo que passou o Carte 2022 também Vai vendo Pelo dia que o leite subiu Logo logo vem um irmãozinho poença, hein Se vir mulher vai ser a chamada Valentina Os meninos agora é só Valentina e Enzo O cabalado do cartório marca só um X quando chega É o gelé aí, o ano do horário, Miguel E o pastel, 0,99 da casa aí Segura pastel É pastel ou é risoles E receba aí a sítio, Miguel Rota, tam, 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 tam Dois meia dois Os originais Aí o pastel, mano, o abraço é enteado, tá passando dificuldade, Miguel O Michel ali, hein Segura o Michel Tá passando na faculdade, você quer dificuldade, agora deu bom, hein O outro na faculdade O Frank falou que é administrador, viu De grupo no WhatsApp E aí memória, hein O eterno Juninho, unidade 100, Miguel E amanhã, segunda etapa do CD DJ Wagner, o próprio original Mais um exclusivo aí No começo do Seleção, então, galera Rota 2B2, 2022, então Diretamente de contagem aí, para todo o Brasil Rota 2B2, 2022, os originais Vai, 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 vai Eu, Dudu, tá por aí? Dudu, Ita Roma, caminhões, Miguel Segura, Dudu Mais um Seleção Exclusiva aí E o Pinto 2, unidade 010, aí Segura o Pinto 2 O ONU FH 440 É o veinho dos horários, viu E aí, tá, falou Quando a festa era indo ali o bastante Pensa na dupla, amigão Os Filipados E o Pranchinha, unidade 011 Segura o Pinto 2, unidade 011 Você é do doce aí Nosso amigo Marcílio Stage, stage, stage O ONU 19, 320 E aí, na caçamba, amigão Será que tem pressão? Só não pode ir pra Carapé Porque não pode subir a céu, viu Só que dentro da rua O Alcino que puxou a linha na vida Tá aí Com 19, 320 E aí, bota ele, viu Amigão Levou lá nem já disse pra chifar, viu Tem uma cobertura por aí O 013, migão O Marechal Floriano é assim, hein O ONU FH nos nove eixos, hein O ONU que faz macumba pros guardas dormir Pra passar de madrugada com nove eixos, hein O REI DA MANDINGA Que a caixa de fuzinho do homem é cheia de vela preta, viu E o Pinho, 014, grubinho E o Pinho, 014, grubinho E o Pinho, 014, grubinho Vila velha, Espírito Santo, é assim Segura de mandeira A gente vai falar, viu A sua e a do Ranha Céu Que não foi na festa Diz que o Ranha Céu fez uma consulta com uma companheira Falou assim, rapaz, não vai lá não Que vai lá ruim Tô vendo o negócio aqui, viu Tem uma nuvem no meio Abraço japonês preto aí, sul japonês preto São Paulo, que ligue, migão 015 da casa, então No oferecimento aí Restaurante do Romagai e do Chicão Ó o Macaio na 040 e o Chicão na 116, viu O prato do dia 262 Os Originais Só as exclusivas aí As que fizeram história aí no mundo da dance music Amiga, migão Selezão Fala 2B2 em 2022 Como diz o Cicinho, o DJ Só as antigas E aí, memória aí O maluquinha, migão O que é o 041 da casa, hein Só as coisas aí, boas lembranças, maluquinha E aí, o Gordão 043, hein O Gordão O Rondo FH aí O Rondo FH 460, migão Carretinha 2X, batateiro original tá aí, viu Batateiro original e da 262 Cariacim, Espírito Santo e Ascente, migão Segura o 043 E o Maikim aí, 044 da casa, migão Seguro o Maikim O que tá se banjando talento na festa era ele ali, viu? Flashback Remix Negócio de 450 MDG, hein? É o cinza Bacantinho é o que liga, amigal Então o maiquinho bota cheio, hein? Pensa na dupla então, vai ver Maiquinho bota cheio, Zói Baianinha, hein? Aí dá merda, viu? Aí o joininho de três gomos Zero hora de cima da casa, amigal Bom, que só chuva três gomos da mexerica e manda embora, hein? Olha a linguiça, me dá um gomo de linguiça aí O churrasquinho de três gomos, hein? O homem do Vox, três, quatro, é o que liga, amigal Chegou o Júlio de Manhã I need time to move on I need love to feel strong Cause I've had time to think it through And maybe I'm too good Flashback remix Gordinho, bom, caiu o Rafael aí, dá trabalho, viu? Esses tris aí, eu penso no trio do horário Quem bota aí, viu? E o menininho? Sete e oito da casa é o menininho Afiliado por Gui É o porquinho ali, olha aí, sete e sete e vinte e cinco, hein? Ei, menininho, essa é do senhor Essa é do senhor, é pro senhor, eu O Scatman John E o Zeland Sete e sete e sete e dois, isso aí Galera de Goiânia, isso aí Capital do quebra-mola O homem do Scatman cento e vinte e quatro, aí Quatrocentos e cinquenta, amigão A Scatman da Kodak Na Wanderlé ainda, será que vai? Olha o Scatman É não, Zeland, vai ver Bora, bora aí, doutor Tau Sete e oito e três da casa O homem que apresenta a galera de Serra Espírito Santo, hein? O homem que nunca pilotou Um abrigo na vida, tá aí O Tatal Olha o sapinho Essa é pro bonzinho, viu? Sete e oito e quatro da casa, então Laranja da terra, Espírito Santo, hein? O homem do trece e de oitenta no baú E o Breno O famoso Samuk, hein? Sete e oito e cinco da casa, amigão O homem do Scatman Kodak Apretou no de luxo Onde passa, rouba a cena, viu? Aí é show, migão Mais um de bela canção aí Cereza um rota dois mil e dois Só com as antigas Betinho Minas Gerais aí É assistindo o preto, hein? Fredo Samuk E o Sardinha Cê não falou que é o Frutos do Mar? Sete e oito e o meia da casa, hein? Casemiro de Abreu aí, Rio de Janeiro, hein? O homem do catorze e dezoito, migão Mandando um abraço, só que vem essa Patrícia Ei, um alto e bom som de Viana É isso aqui, hein? Leideia, Leideia, Leideia Contagem Minas Gerais É o Sardinha Mandando um abraço Seus parceiros aí Sua esposa aí, filhos Seus parceiros de lida aí, migão O Lucas E o Dodô, hein? Segundo o Sardinha 1, 2, 3, 4 E o Nego Lida por aí 787, hein? Bonitiba, Bahia, migão O Hondo 2450 do Baú Esse é o Nego Ney Cabelo infininho Nego Ney Nego Ney São Paulo Exato O Hondo É o Nego Ney E o Nego Ney E o Nego Ney É o Nego Ney É o Nego Ney Bumbo, se você for a pop Na na, na 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 na, hey, goodbye Na na na, na na na, hey, goodbye Na 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 Parado de Minas e a Cite, hein? Vamos no Foscão aí. Vinte e quatro cento e cinquenta e tal, vai ver. E o bala de prata, oito cento e dezenove, Miguel. O homem de Viana e Espírito Santo aí, vai ver. FH, quatrocentos e quarenta, o baú, Miguel. Saco da impressão, carcule. O netinho aí, com o ditado de oiticentos e vinte, hein? Negócio de tombos, é a Cite, Miguel. Vinte e sete, vinte e nove aí, o homem do Actress. Negócio de caçamba, o que liga, Miguel. DJ Wagner, o próprio original. E o cabeça, oito cento e vinte e um, juro, cabeça. O homem de Joatuba, a Cite, hein? Negócio de Foscão aí, quinte e sete e oitenta, porque liga, Miguel. E o Cleitinho, Cleitinho, vinte e dois. Já que é bom na cabeça, é nada. Oitocentos e vinte e dois aí, a unidade, Miguel. Grande BH, a Cite, hein? O homem do Titã. Dezoito e trezentos e dez, é o que liga, Miguel. Vai, velho. Cranhado o peixe aí. Oitocentos e vinte e três, então. Vai, velho. São João Del Rey, assiste, hein? I want to be forever young You really want to live forever Belezão, rota dois e vinte e dois, dois mil e vinte e dois, tá aí. E o Alex Patim, 824 unidades Com a taxa e cintidão O Ombro da Bitorneira, amigão Galera do Cimento E o Fabrição, 825 unidades O Ombro de Milité O Ombro do 3-3 na caçamba, amigão E o cowboy, tá por aí? Diga lá do cowboy Então, minha joia Com certeza, defendendo e representando A família Rota 262 Movimentando aí o mercado capixaba Se entendeu, cambiou Me diz a lua, a lua Seja aí o meu portador, tá bom rapaz? Abraço é meu, PTT é seu Tô aqui pra escutar, aplaudir Forever and ever, forever young Forever young I want to be forever young Do you really want to live forever? Forever young I want to be forever young Se inscreva no canal. 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 Galera, galera. E... 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 Segundo... E... 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 assim da casa, hein? Eita e Ando, Minas Gerais, hein? Negócio de bota, vinte e quatrocentos e oitenta. Isso aqui é parênteses do Chicão, do restaurante do Chicão. E o Magrão, sete bebê aí, Silvio Magrão. O homem de Passa Quatro, Minas Gerais, hein? O homem de vinte e quatrocentos e oitenta no Vistuk. A Kombi Nerfosa. E o Rochinha, da bolívia, o Rochinha. Sete bebê, sete da casa, Silvio Magrão. Araguarim, Minas Gerais e a CID. O ONU FH, quatrocentos e sessenta novos. Não é nada que é vinte e cinco metros, hein? Rio do Padilha. Sete e meia oito da casa, Silvio Magrão. O ONU do Arcelo, hein? 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 O ONU do Arcelo. O ONU do Arcelo. O ONU do Arcelo. Seguindo alguém, a sete e meia nove, hein? Araguarim, Minas Gerais e a CID. E pro ONU do Arcelo. Eu já tô agudiado, eu quero viajar. Misturadão, Jovem Pan Mix. Beclasse, Bíblia. E o Piu Piu, também chegou o Piu Piu, setecentos e setenta, hein? Guaranhuns, Pernambuco, é assim, hein? A cidade faz pastel de gente. Mercedes Benz aí, vinte e cinco, quarenta e seis, Miguel. É o Piu Piu, eu tô gringo, peço uma dupla, viu? E ria. Mais uns exclusivos aí, o Pute Forrer é o bichidão agora, viu? Viu, Dedé, tá bom aí? Segundo, Dedé. Setecentos e setenta e um da casa, Miguel. Mário Campos, Minas Gerais e a Cid, hein? Um ano do Fogo, cento e noventa aí. Sete e noventa, pequenica, viu? Segundo, Salsicha. Sete e três e seis da casa, Miguel. De Vinópolis, Minas Gerais e a Cid, Miguel. É ali pro lado de Itaúna. O ano do vinte e quatro, vinte e seis, o Vitruca, hein? E o Patrick, tem o polícia do Patrick? Sete e três e quatro da casa, Miguel. Soretama, Espírito Santo e a Cid, hein? O ano da nove, cento e cinquenta, trocadinha. E o Pica-Pau, da polícia, o Pica-Pau. Sete e seis e setenta e cinco da casa, Miguel. Pesanha, Minas Gerais e a Cid. Segura o Pica-Pau, vamos lá em Pesanha. E o Primo. Sete e três e seis, hein, seu Primo. É o Primo aí, mandando um abraço aqui de família, amigão. Montagem, Minas Gerais, é a Cid, hein? Vamos do artigo no Petruca, hein? Segura o Tinené. Com o cabo do Pugmil, tem um cabo lá que você vai tomar uma cerveja, ele encosta perto e fala assim, e o Primo não toma também, não? Tem que pagar um pouco do nego, vai ter sossego. E o Primo, vai ficar de a pé? É o Tinené, set e três e set da casa, hein? Segura o Tinené. Vai, Moreia, Minas Gerais e a Cid, hein? Tinené, Fael, essa dupla é show, amigão. Segura o Tinené, set e três e oito, hein? Onto, o Nopes, Mato Grosso, é assim. O homem do Scania aí, quatrocentos e quarenta, Highline, hein? E o golzinho, tá por aí? O homem do golzinho, será que vai barulho, hein? Fique tranquilo. Um abraço, meu, Piquitito. Piquitito, ah, isso é que é o QRA, 739 milhão. Tchau, 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 Piquitito, tchau, 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 cuida bem da mamãe pra mim. É o Piquitito. Bom, o disparo aqui nas Gerais é assim. Bom, o do Fox aí, 10, 117. Piquitito, Piquitito, para não dar seu bisalódio, Francisco, hein? E o Maikinho, 740, Cássimo, Miguel. Bom seguir lá, Bahia de Minas Gerais e a Cid, então, aí, hein? Bom, o do Arcelo, 10, 16, é o que liga, hein? 7.8 on your FM dial, you're listening to the fuckiest station in the nation. And today we're just modern talking. Mais um exclusivo aí, hein? Essa é da época, viu? Essa é lá da Gema. E o Ribit, tá por aí? E oito, quatro unidades, Miguel. E o Pompa, é assim, então, aí. É lá do Rio Pompa, aí, Cidade de Ouro, viu? Bom, do 24, 180, é o que liga, Miguel. Puxador, ali, do travesseiro presidiário, DJ. E o meu oito, cinco da casa, por aí. Careca, é show, hein? Bom, do Scania, aí. P360, hein? Carretito, existe, Miguel. São José do Valor, Rio Preto, é a Cidade, tá? Sando por aqui, no Rio de Janeiro. Rio Pitch, tá por aí? Segura o Pitch, unidade 6686, Miguel. E aí, Patinja, Minas Gerais. Vai, tá representando aí a Rota 262, no Portugal, em DJ. Vai vendo, hein? Bom, tá lá nos estrelos. Negócio de data, ali, procedimento, Miguel. E o Teco, tá por aí? Unidade 687, Miguel. Segundo o Teco. O Hão do Fodcar, 12, 15, hein? Sete Lagoas, Minas Gerais, é assim. Visita o Romin. Mandando um abraço aí o Tico. Seu Cristalote, o Tico, seu princesinho aí. A Mariana, hein? Vai vendo, hein? Rota 262, os originais. Sai, 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 sai. E o Mamute, tá por aí? Isso é o do Mamute. Unidade 679, Miguel. Belor e Sorte, Minas Gerais, é assim. E aí, o Hão do Arcel na franjinha, hein? O Hão que levou o Hão lá no negócio de Belágua Maranhão. Socorro, Mamute, é o que liga, amiga. O Hão do Elefante. Marceleiro, que é alto-falante da voz. Tem também o alto-falante de 15, do Mamute. E aí, o Rafinha, tá por aí? Unidade 690, hein? E aí, o Casca, Minas Gerais, é assim, de Miguel. O Hão que nunca se doutou um gostoso neste na vida, tá aí, viu? Representando a galera da Estufa, Minas aí. D.J. Wagner, o próprio original. Eu já tô agudiado, eu quero ir aí, já. Você não falou isso não, do café. 6.91 da casa, hein? Tum, Tum, Minas Gerais, é assim, de dar. O Hão do 16, 20, mais para lá, da rodagem, tá aí, Miguel. E o Bochecha, tá por aí? 6.92 da casa, segundo Bochecha. E BDT, Minas Gerais, é assim, de Miguel. O Hão do Dafa, hein, agora de 480, hein? Bochecha e Pudim, peço na dobra, viu? Seguiu. . Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mais um aí Lembram aí os velhos tempos Os tempos que não voltam jamais Segundo o Luquinha Unidade 718 aí Itatiba, sua bola é assim de legal O homem do Mercedes Benz 1316 do Siden Parque do Tigão E a pastoriana por aí 719 da Casa Miguel Negócio de Mercedes Benz 410 aí Em Birité, Minas Gerais É assim de legal Segundo o pastorio É o pastorio O pastor Misturado com o mês de abril Pastorio Viu o pancadão? Tá por aí? 720 Cidade vai se empalhando Ceará e a cidade de Bigão Bancadão O homem do povo FH 460 aí Mandando um abraço a Cristalão Zirene E o seu Cristalão de Pedro Lucas E o Pouca Sombra E o Pouca Sombra Pouca Sombra Bancadão E o Pouca Sombra E o do Brenda por aí, o do Brenda, sete, dois, dois, migão. O Aldo Bob, vinte e quatro, cento e cinquenta, hein? Nalton Cargo, Alquilica, migão. Goiânia, Goiás e a Cid aí. O Martins aí, setecentos e três, o Martins. E tá bonito, Minas Gerais, hein? É o homem dos escolar mais qualificado do planeta tá aí, viu? Frentinha do remédio do chão. Bora, bora escola, ali mais é de quina, viu? Os qualificados. Representou bonito na festa, aí, migão. Viu, Tremtea, tá por aí? Setecentos e quatro, hein? Volta Redonda, Rio de Janeiro, migão. Negócio de Scania aí, tem três e sessenta, hein? Essa vai pro seio do Tremtea. E o Porquim, tá por isso que o Porquim é? Setecentos e vinte e cinco da casa, migão. E Pini, Trem, Minas Gerais e a Cid, então, é. O homem do Scania aí, quatrocentos e cinquenta, hein? O homem que representa a galera da... Construção. Galera, o chapéu virado, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí É ele? Eu não sabia que era ele não, moço. Segura-se aí, Piu-Piu, essa é para o senhor pisar nas unidades, viu? E uma 771, hein? O homem que nunca pilotou um FH 440 na vida, viu? Será que é o Maimão do Belega, filho do Vé Geraldo do Caçamento? Você não falou isso não, Diogo? É o Maimão do Belega e do Renan. Correza, Pedrinho, hein? E o Corote. 772, hein? Lá para as Minas Gerais aí, o Corote. Lá para as Minas Gerais aí, o Corote. Esse Corote é na B ou é na Resfriar? Tá bom, gostoso. Queria ver a tua voz, gostoso. Seguro, Gordinho. Seguro, Gordinho. 773 da Casa de Milão. O Acarinha do Rio Grande do Sul, terceira região. O Corote de FH 460 no quarto eixo, hein? É o Gordinho aí. É o fim do Frank, vai ver. E o Baiano, 774 milhões. Fala de Minas Gerais e a Cid aí. Puxador das enfermeiras. 24h50 do Betrônia. Baiano e Tatuapu, hein? Será que essa turma dá trabalho? Dá nada. Fique tranquilo. Mais uma olhinha pela canção. Mais uma olhinha pela canção. Essa vai para o Tico, hein? 775. Mala é só Floriano Espírito Santo e a Cid, Miguel. O truqueiro do Espírito Santo, hein? O truqueiro do Espírito Santo, hein? E o modelo, unidade 776 aí. O modelo, o homem das passarelas, viu? Paral Pêpas, Paraná e a Cid, hein? Agora de Volkswagen aí. 24h50. Esse é o modelo, viu? O homem das passarelas. E o Pim, 777, hein? É o Lipinho, o Lipinho, é o Lipinho, hein? O James Bond aí, o 777. Ó, é a Casputina, Casqui. Bota ali para falar aí para o lateral. Campo Rio, Minas Gerais, é a Cid, Miguel. Vai, o Lipinho, manda a Braça Cristal aí. A Ruivinha. Piu Piu também aí. O famoso papai esbof da 262, Miguel. Você não falou isso não, Lipinho, Padinha? E o Choquitão, 778 da casa aí. Segura o Choquitão. Telfo, foi em Minas Gerais e a Cid, Miguel. Bom do Actro aí. 2041. Afiliado do Xaropi aí. Vai, vai, vai. Segura o Choquitão, Padinha. New Johnny, 779 aí. Conceição do Castelo Espírito Santo, é a Cid, Miguel. Bom do Ateco, Vista 30 aí, Mercedes Benz. Esse é o John John. O Gordinho aí, 7680 da casa, Mão Gordinho, Calcule. Caetano, Minas Gerais e a Cid, Miguel. O Homem do Ateco, Prata. O Top. Segura mais um aí. E o Cadê, da Polícia Cadê. Oitocentos e dois, é a Unidade, Miguel. O Homem do FH, quinhentos aí. Maravilha, Cid, Miguel. Rio Juninho, tá por aí, Unidade, 803. O Homem do Rio espera aí, vai ver. Será que vai esperar os peixes chegarem? Negócio de Ateco aí. Vinte e quatro, vinte e seis, Miguel. Viu, Filipe, criticada. Por aí, Unidade, 804, Miguel. Negócio de Santa Luzia, assiste, hein? Vinte e quarenta e quatro, é o Cargueira, Miguel. Viu, Carcará? Viu, Carcará? Oitocentos e cinco, da casa, então. É o Carcará. O Homem do Volvo FH, quinhentos e quarenta aí. Será que tem pressão? Fica tranquilo. O Homem de Cabo aí, Santos Augustinho, Miguel. Segundo Paulinho, hein? Unidade, oitocentos e seis, Miguel. Negócio de Famosa é a sítia aí. O Homem do Vídeo, 220, Miguel. Negócio de Volkswagen. E o profeta O homem que adivinha O profeta O homem do caçambão Rio do Johnny Unidade oitocentos e oito Santa Lucia O homem do quatrocentos e quarenta Vai vendo Negócio de câmara fria Rio Tic Tac Oitocentos e nove Vem sobre o Tic Tac O homem de Apucarana Vitrem é o que liga Segura um Onde é o que é? Onde é? Onde é? Onde é? E I see That all you have And I dream That was this room While it's hard to be Fading Mais um exclusivo aí Essa era o tempo que o São começou a mijar de duas qualidades Rota 262 Os Originais Viu o Rô de Jura, tá por aí? 712, legal Juatuba, Minas Gerais e a Cid, hein? O Ondo Volkswagen 1060 aí É o novo Vou colocar o chaleirinha Viu o boneco por aí? 703 da casa, amigão Santa Barba do Oeste, São Paulo e a Cid, hein? Um dos balzeiros originais tá aí, amigão O boneco Os boneco original do balaio Só tranqueira e hada O homem que apresenta a galera patruz O homem que apresenta a galera patruz O homem que apresenta a galera patruz Barba do Rio Grande do Rio de Janeiro Babalu aí, bom de apoio oficial da Rota 262 do Rio de Janeiro, hein? Fica ligado, não passa ali Os produtos originais tá ali, viu? E o NKJ, por aí, senhor, é NKJ 716 da casa, amigão Teresópolis de Janeiro, a Cid, hein? Negócio de 13, 19 é o que liga, hein? E o Brincadeira, tá por aí? Quantidade 716, amigão 717, amigão Vai ver, hein? Além de Paraíba, Minas Gerais Falando a Luísa, a Cristal e a Renata E os Cristalóis também aí A Valentina A Rayana, hein? E a Carolina, amigão Cereza, o voto 2002, 2022 Então tá aí É, o Brincadeira aí O nome do Scanner G400 aí Titi Wagner, o próprio original Cereza, o original com carimbo tá aí, viu? Não tive esse carimbo Foi feito a 116 E aí E aí Mais um exclusivo, hein? 262 Os Originais E o Piolho 706, é isso no Piolho Vai morrer, Minas Gerais, amigão E o Carlinhos O Carlinhos 17, é por aí Segura o carimbo 17 Unidade 707, amigão Carapico Carapico, Iba Carapico, Iba São Paulo, é assim, amigão Vai ver, né? Uno, dois, três, quatro Uno, dois, três, quatro Onde a Sprinter Furcão, que ligue-me,ão O Carro dos Horários E o Zangato Por aí, Unidade 708 Segura o Zangato Belo Horizonte Minas Gerais É a Cite, hein? O Ondo Qual é a janela No turismo, então Zangato e Saropim Pensa na dupla forte, viu? O Ondo Nunca fez posse de caldo Na vida, hein? E o Katira Por aí, vamos fazer a Katira O Cigano do Grupo, hein? Qualquer coisa, ele troca E faz qualquer negócio, né? Vai vendo É o 719 da casa, legal Brasilândia, Minas Gerais, hein? O Ondo Novista Barriga de Aça Afiliado do Serginho Tá aí, viu? E o Wolverine 710 Segura o Wolverine Veló Horizonte Minas Gerais E a Cite, hein, Miguel? O homem que é presente Na galinha dos colores de janelas Aí Mais um da equipe do Xanopim Tá aí, vai ver E o Wolverine O Wolverine Olha nós aí agora a versão Mais de sete melhores da Jovem Pan Só as antigas aí no Celisão Rota 262 2022 hein galera E o Gambazinha Por aí unidade 656 hein Segura o Gambazinha Belo Horizonte Minas Gerais E a Cid Migão O homem da Scania P360 aí O homem que representa a Jequiti na Cid É o Gambazinha O Cheiroso Veio o Serginho da Mimosa Por aí Segura o Serginho da Mimosa O homem começou a esquentar o sangue na festa Acabou, foi só três músicas Não vem mais não Serginho da Mimosa aí E a idade 657 O homem de Salito de Minas Geladeira de Itália É o que vai ligando Percedão novo Cabeça de cobra Da cabine do caminhão Do Serginho da Mimosa Parece uma canina E o sem som Tá aqui escutando a moída Diga lá Serginho da Mimosa Dá um grito pro É que cinco de dezembro Quando o galo deu o sinal É que nasceu Ele no Deus Numa noite de natão O senhor Dono da casa Com a esmola eu vou doar E o careca Unidade 658 E vira até Minas Gerais É assim de migão O Aldo Arseno 1016 Estou aí Vai vendo O homem que apresenta A galera da pif e paf Estou aí E o telão Unidade 659 Segundo telão Betim Minas Gerais É assim de migão O Aldo Esquenho É 450 Aí tem pressão de quina Bonitinho E o Pão Priuzinho Unidade 660 Pará de Minas É assim de migão O Aldo Inver Que é o que liga Quem vai ver O homem que não quer Puxar uma enfermeira Na vida Tá aí E o neguinho Unidade 661 Que não pode falar mais Neguinho Agora é bola 8 Conselheiro Lafayette Minas Gerais É assim de migão O Aldo 24 250 No Bitru 262 Os Originais Vai 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 E o Augustinho Tá por aí Será que aqui é da Grande Família Unidade 662 Hein O Taxista O Taxista Belo Horizonte Minas Gerais É assim de migão O Aldo B61933 Aí O Baracão Dizia que só se foi Dois estes Bota três estes Não sobe não E um E um Não sobe a cena De carapé Nem com o gão Você não falou isso não Bicheira Dizia que é o 608 Melhorado Com o fim da roda Ela não vai lá na casa Do Frank Só sobe por cima Descendo E o Fernando Por aí O Dizia de 663 Migão Belo Horizonte Minas Gerais City O Ondo Ford E aí Oitocentos e dezesseis No baú Segura mais um então Abraço Madruga E de Jaru Rondônia E por Madruga 25 de dezembro Quando o galo Deu sinal É que nasceu Ele no Deus Uma noite de natura O senhor Dona da casa Uma embala Eu vou no ar Mais um exclusivo aí É que sou o remix Aí foi umas unidades pra trás Vamos dar um jeito aqui Bingão 714 aí Vai sendo aí o Montonaro Domingos Matins E a sede Vigão O Onda FH Na Vandeleia Segura o Montonaro E o Bebezão E o Bebezão Tá por aí 743 da casa ali Parado de Minas É assim Então Segura o Bebezão O Onda FH O Onda FH O Onda FH 540 milhão O Onda FH O Onda FH O Onda FH O Onda FH Genéfico do plano da breça ali Vai ver 744 a unidade O Onda FH O Onda FH O Onda FH O Onda FH E o Índio Segundo Índio 810 milhão Divinópolis Minas Gerais É assim O Onda 124 aí 440 de Deus E o Marcão Tricolor 811 Ouro Branco É assim Vigão O Onda 165 Na caçamba aí Vai ver E o Cheirinho Segundo Cheirinho 812 aí E o Bitub É assim Vigão O Onda VM 330 aí Negócio de saída É o que liga O Onda 288 No Bitruque Miguel Segundo Marlin 282 Veste do Beixo Nova Serrana Nova Serrana É a sítio hein Segundo Beixo Som que representem a capital Das Réplica É o Onda O Axe aí hein 2546 amigão Vai vendo Segundo Beixo E o Paraná Viu Paraná Viu Paraná Por aí Sul do Paraná Unidade aí 790 hein É o 790 Da casa Amigão O Onda do Ford Cargo 1119 aí Vai ver Itaperuna Sítio de milhão Segundo Paraná E o Pitrós Por aí Unidade 791 aí Pontes Claros É a sítio de milhão O Onda 2480 Do Bitruque aí Segundo Beixo E o Cowboy Está por aí 792 da casa Segundo o Cowboy E aí Estava na festa dele de Guine O homem que apresenta aí Sete Lagos É a sítio de Miguel E o Prestin Tem o Prestin Tem o Prestin Tem o Prestin Tem o Prestin Zé nove e três hein Pontos é a sítio de Miguel O Onda do Volvo O Onda do Volvo FH 400 aí Segundo o Prestin É nóis aqui Miguel Alves Bezão Rota 262 2022 2022 Então aí É a sítio de Miguel É a sítio de Miguel É a sítio de Miguel E o Bruno E o Bruno 794 Segundo o Bruno Contagem aí Miguel Contagem grande BH É a sítio hein O Onda do Scania aí Rio do Galeiro Rio do Galeiro 795 Miguel O Onda do FH 460 aí Parece que é Parelhas Rio do Norte Homem de Parelhas Segundo o Irida Rota 262 Os Originais Mais um exclusivo então aí E a Penélope Segura a Penélope Unidade de oitocentos e três Miguel Para a Estão Floriana E a sítio hein Amor é do micro-ônimos aí Miguel Vai vendo A Penélope Será que a Penélope charmosa Fique tranquilo Bora eu vou aí Aventar o Planeta E o Daniel Oitocentos e catuz Migão O homem de Matheus Leme aí FH o que liga Migão Oitocentos e quinze Vai ser o criticado O Aldo do Mercedinho aí A oitocentos e quinze Então base é o que liga Migão Vitória da conquista Bahia A citidão Mandando um abraço E o Moisés aí O Moisés 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 Eu já estou agudiado Eu quero viajar E o Panta O preço do Panta Oitocentos e dezesseis Migão O Ombro de Porto Feliz É assim de migão Negócio de Mercedinho O Acto Vinte e quarenta e um Mateusão Oitocentos e dezesseis Betinho O que liga migão Quem parou O Betinho Foi nós ali O Ombro de dezesseis Vim na Câmara Frita Dois meia dois Os Originais Mais 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 E o Boca de Lata Porém Unidade seiscentos e oito Amigão Santo Antônio de Pós São Paulo É assim O Ombro de FH Quatrocentos e setenta DJ O Ombro de São Paulo O Ombro de São Paulo Belém do Pará Galera das Flores E o Doidinho E o Doidinho Tá por aí Unidade seiscentos e nove Vim Aparecido do Norte São Paulo É assim De milhão O Ombro de FH Quinhentos Vai ver Ok Bota o botão É ele Viu Amorim Unidade seiscentos e dez Vim Coimbra Minas Gerais É assim O Ombro de Fé Com doiscentos e novento E tô aí Vai ver O Marcelinho Unidade seiscentos e onze Segura o Marcelinho Lá para as Minas Gerais Vim O Ombro de Fê Doze setenta É o Marcelinho O homem que carrega Os casos Medicinais Vim Dos hospitais Dos hospitais De novembro De setenta É o que liga E o Moniçó Unidade seiscentos e doze Segura o Moniçó Carinha cinco Espírito Santo Emigão Negócio de atros Aí Mandando um abraço Em memória E o eterno Rubinho Seu primo Vinícius E o seu Prisaló de Lucas E o Pluto Unidade seiscentos e treze Segura o Pluto E Birité Minas Gerais É assim Amigão O Onda dezesseis e sinta e quatro O LS Um caçamba Negócio de chapéu virado É o que liga então Galera do Olho E oito E o Digão Unidade seiscentos e catorze Segura o Digão Grande PH É assim de Bigão Galera de Belo Horizonte O Onda Vinte e três, vinte e quatro Aí você diz É isso Não sabia que era ele não É nada E o Pebinhão Unidade seiscentos e quinze Segura o Pebinhão Serra Espírito Santo É assim de Bigão O Onda do Ford Cargo Aí Oitocentos e quinze Negócio de Sampaio Seiscentos e seis Com fins Minas Gerais É assim de Bigão Será que ele manda do lado Do aeroporto Carcule O Onda do vinte e quatro Há cento e cinquenta É o que liga então Alto Socorro São Paulo Emigão Vinte e quatro Cinco É Janeiro Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Em 2022, em 2023, Miguel, até abril ali pra renovar ali, em três meses ali de um prazo. Fevereiro, abril. Fica ligado aí, galera. E o ano que vem, a seleção sendo gravada aí no show ao vivo. E aqui nós já cansou, não acordou mais não, é moeda. Uma semana sofrida. É, entenda nas duas agora, hein? Cê não foi duas, hein? Eu ia falar isso, era bem amanhã. Porque amanhã não entra não, cê é a instrução do profissional. Doce, doce como mel. Forever and ever is never enough. A noite é a noite, a noite of love. Você desolou o Rádio 262, só das antigas, então. Viu, Dinho? Tá por aí? Unidade 677, segundinho. Vão do Daff, cheio de frango, hein? Voagem alto, espírito do santo, que é um. Hold me, hold me, hold me, squeeze me, squeeze me. Yes, come and read the love, because you know it's not easy. Hold me, hold me, yes, love me, love me. Yes, come and read the music. Voagem alto, você desolou o Rádio 262, dois e vinte e dois, então. Segundo dia. Viu, Robertinho, tá por aí? Unidade 678, hein? 678. 3G Tube, espírito do santo, é assim, de Miguel. O homem do Fodkac 2422. Você não falou que é o mil? Ô, capa 10, dois mil e vinte e dois, hein? O boiado, o homem da verba, viu? Quem tem ali, menino? Viu, Rick? Unidade 679, segundinho, Rick. Domingos Matisse, espírito do santo, Miguel. É igual 1620, é o que liga aí, hein? Você não falou que é o homem da Moriçoca? Cara, é culinho. Viu, Juninho, tá por aí? 681, hein? Sérgio Lagos, Minas Gerais, é assim, de não. O homem do Ateco, vinte e quatro, vinte e seis aí. Vai, velho. Afiliado do Bocaiúva, Miguel. E o Fernandinho, tá por aí? 682, isso que o Fernandinho é? Ortolândia, São Paulo, hein? O homem que esse dia tinha virado capa 10, é o que que virou ali, como é que é? Chefe de frota, hein? Só dentro do Galpão. Justamente o capa 10 e o Alex, um homem das manobras. Segura o Fernandinho, aí é carga torta, original, Miguel. E o Edigazão, tá por aí? E oito três, Miguel. Morro União, Minas Gerais, é assim, de não. O homem do Bocaiúva vai pegar aqui as quarenta, hein? E o Fernandinho, tá em Sprinter. Ah, Valentona. Segura de casal. E o Fernandinho, tá por aí? Mais um, hein? I want to love you. E o Nico, velho, é por isso, meu Nico, velho. 726 da casa, hein? O homem do... Vinte e quatro, dois e cinco, velho. Contagem, Minas Gerais, hein? É o Nico, velho. Segura o Pereirinha. 727, Miguel. O homem que nunca voltou na roda do Jack, tá aí, viu? O Ferreirinha anda lá nas peras do Araguaia. E o Pereirinha na roda do Jack. O homem que busca coisa de abacate, tá aí, viu? O homem que busca coisa de abacate, tá aí, viu? O homem que leva uma carga de abacate pro Nordeste na vida, viu? Fique tranquilo. O homem do Scania, pê-pê-pê-pê-se, acerta no Bitrug, hein? Aí o abacate não fica pod, não. Aí chega de quina ainda, viu? E o Renan, setecentos e vinte e oito da casa, hein? O homem do Bob, vinte e quatro, seis e oitenta, o que liga, amigão? A Kombi Maluca. Passa quatro mil e gerais, é assim, Tito, aí. Vai, velho. E o bebezão, setecentos e vinte e nove, hein? Pode ver, seis vezes aí. Veinte e oito e trinta e um, vai, velho. É o Axo. Será que ele passa a limpar do braço? Mateusina, gerais, é assim, Tito. Porque as manhas não entram, não. Que é a instrução de um profissional. Opta dois meia dois. Os originais. Segundo, Fred. Setecentos e trinta da casa, hein? E pira e trébina geral, esse é o Miguel. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. E pira e trinta da casa, eu vou te dar. E pira e trinta da casa, eu vou te dar. E pira e trinta da casa, eu vou te dar. Mais um exclusivo aí, Seleção Rota 262, 2022. E o cangaceiro, unidade 634, em seguro cangaceiro. Goiânia, Goiás, e a Cid, hein? E o Julão, unidade 635, o Julão. Campos, Belos, Minas Gerais, e a Cid, o mundo 1620, azul aí. Boianinha, unidade 636, sur, o Maianinha. Daria, assim, o Espírito Santo, é assim, de Vigão. O Homem do Centro, é vermelhão. B37, Altivinha. Entre rios de Minas, Minas Gerais, Vigão. O Homem do Mar. O Homem do Mar. E o Costela, tá por aí, V38, a casa, O Nefantial. Belo Horizonte, Minas Gerais, é assim, de Vigão. O Homem da Mercedinha. Mandando a praça, Cristalóide, o Heitor e o Lucas, hein? É o pai da Cristal, Lucimara, hein, Vigão? E o Tianinha, unidade 639, o Tianinha. Sete Lagos, Minas Gerais, é assim, de Vigão. O Homem do Mar, o 13. E o doido, 640 aí. Pará de Minas, Minas Gerais, é assim, de Vigão. Negócio de Mercedes, 31, 31. O Homem do Palito dos, quem puxa o negócio de cana é ele, hein? E o foguinho, 341, segura o foguinho. Carinha assim, Espírito Santo, é assim, de Vigão. O Homem do Palito dos, quatrocentos e vinte aí. Vamos dar um abraço a Cristal, Simone, hein? O Homem do Palito dos, get into the bass zone, feel it in your background. Yesterday is long gone, this will be our marathon. Don't go stay here, hand on, four, three, two, one. E o moleque piranha, tá por aí? Bonitário, seiscentos e quarenta e dois, hein? E BDT, Minas Gerais, já cite, Miguel. Negócio de vinte e quatrocentos e oitenta aí. Máquina veloz também. Ah, é o Máquina veloz. Olha o bom. O meia quatro três, hein? É o Adiviano, Espírito Santo, é assim, de Vigão. O Homem do FH, o Máquina veloz. Será que ele fez setecentos quilômetros em quatro horas também? E o Zé BD, o homem da novela Mandacaru, unidade seiscentos e quarenta e quatro, hein? Nossa, aí o Alagoas é assim de legal. Negócio dezenove, trêscentos e sessenta aí. É a conta, hein? É a Kombi do cangaço, Kombi a diesel. É a Kombi do cangaço, é a Kombi do cangaço, é o que você quer fazer setecentos e sessenta aí. Mais uma linda e bela canção, Miguel. E o Vovó Zona, sete nove e meia da casa, isso é o Vovó Zona. Padinha Cid, Miguel. O Homem do dezenove, 33, 33, é o Carrão, hein? E o Anderson, por aí, segundo o Anderson. Será que é a parede do Sem Juízo? Sete nove e sete da casa, hein? Vai vendo. O Homem do Muriá, é Minas Gerais, Miguel. O Homem do Dato, quatrocentos e oitenta aí, vai vendo. Dois meia dois. Os Originais. Vai, 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 vai. E o Nego, tá por aí, segundo o Nego? Unidade sete, oito, sete, nove e oito, hein? O Homem do Pau 2480 aí, segundo o Nego. E o Puyo, o Silo Puyo, sete, nove e nove aí, hein? O Homem do Dato, até o Foto, hein, Miguel? É a City, hein? O Homem do Foto, o Foto de Carro, H27, C723, vai ver. E o Escobado, por aí? Doutor de oitocentos, Miguel. Segura o Escobado. Pegou de FH aí. O Homem do FH aqui é Escobado. Bom que apresenta aí Guaralindas Missões City, Miguel Segura, neguinho Daquição 801 Especiando é a City, então Bom que apresenta aí Negócio de sprint aí, o batimento cardíaco da coisa, Miguel Vamos dar sprint, hein Concorre em torção, viu Segura mais, então, aí Mais um exclusivo aí, vai fechar o CDzão da rota, Miguel O único CDzão feito no estúdio aí O ano que vem vai ser só no show, viu, Miguel Quem for vai sair, viu Caracol ali Mais de três horas de show ali Dá pra falar o nome da galera Se estiver por ali, Miguel E aí de fevereiro até abril ali É a data pra renovar aí as unidades, Miguel Pra ficar de quina E a Banca LG, Romagai, Vipo de Apoio, Vota 2B2, DJ Wagner KM aí, Miguel 467, Sete Lagoas, Minas Gerais Romagai, Banca LG Agora também com o restaurante, Miguel E o Jorginho, tá por isso que o Jorginho Unidade 698, Miguel Chaxim, Santa Catarina, hein O Rondo Mercedes Pensa aí, 2546 Mais um afiliado do Malacabado, Miguel E o Japa, 699, segundo Japa Aí Moré, as Minas Gerais e a Cid, Miguel O Ombro 850, hein Segundo Japa, Bandeira E o Cabelo PG Unidade 701 da casa, Miguel Praia Grande São Paulo é a Cid, hein Negócio de 915 do Barro, é o que liga, Miguel Vai vendo, hein O Azulinho Tava uma lá na festa de aqui, hein E o Tiaguinho, 702 da casa, é isso o Tiaguinho O Ombro 124, 440 na Seguenha Pertinho, Minas Gerais e a Cid, tá? Tiaguinho, Bodão, aí dá trabalho com força, viu? Ovo da Seguenha E o fenômeno, tá por aí? 704 da casa, Miguel Ribeirão das Neves, Minas Gerais, é isso aí Negócio de 40 janelinhas, é o que liga, hein Turismo, o homem que puxa os bonecos O homem que puxa os bonecos, viu? Só tem boneca aqui, hein Fica aí mesmo, agora deu bom, hein Você não falou isso não, Bad Boy E o Luizinho, tá por aí, unidade 705, Miguel O homem da aviação São Silvestre, hein Brumadinho, Minas Gerais e a Cid Negócio de 40 janelas, Miguel Every time I look around Every time I look around Every time I look around Is it my face? E o chofé tá cambriando O chofé cambriou Vai, mais um aí Só no balançado da Malévola aí do Nikita, hein A Malévola mole Aê, Malévola que dá trabalho pra ele, viu? E o Paulão Três, cinco, um aí Moura e a M, Minas Gerais e a Cid, Miguel O homem do DAF 460 É nada, como é feliz de participar da roda, hein Você não falou isso não, pula, pula Tá soltando até foguete, viu? E o fã, unidade meia, cinco, dois, Miguel Já uma levada de a Cid, Miguel O homem que tem a sonda lá na queimada O homem do Scania G380 Lava dela, Miguel Vai vendo E o quinta, por aí Unidade meia, cinco, três, Miguel Segundo aqui Vila Velha, Espírito Santo e a Cid, Miguel O homem do 124 Estimilar no baú aí Representa aí a Patos, meus pós E o Naná, unidade meia, três, cinco, quatro, Miguel Meia, cinco, quatro, aí É o Naná Saca do Maranhão Itaperito, Minas Gerais, hein Quarenta janelas, eu que ligo, Miguel O homem que nunca puxou os bonecos aí, viu? Só tem boneco aqui É o japonês, unidade meia, cinco, cinco, hein? Caeta, novas, Minas Gerais e a Cid, Miguel O homem do FH500 na caçamba aí O homem que representa a graça da Dengra, né? O meu espontinho, entendeu? E o homem que representa o ponto dos oitenta e cinco por hora, viu? Solta o freio de mão Aprende agora como é que essa música fala em português, viu? Solta o freio de mão Com você No mundo No mundo Master Produções Reggae Represente Reliefs Nobody Loves no mundo Hands up Then we gonna drop Aí, on the grid dance, hein? Seleção, moto, dois B2 Dois mil e vinte e dois, então E o Zói de Coroa, junidade, seis seis vinte e seis aí Sarzeiro, Minas Gerais e a Cid, Miguel O homem do FH500 E o Andinho Qualidade, seis seis vinte e sete, esse grandinho Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, a Cid, Miguel O homem do FH460, hein? E o FanFan, seis seis vinte e oito, hein? E o Pirité, Minas Gerais e a Cid, Miguel O homem do nove, seis seis e sete, em delivery O homem que representa aí a Pifi Paf Alimentos, hein? E o Filete, unidade seis seis vinte e nove, aí Conceição do Castelo, Espírito Santo e a Cid, Miguel O homem do VN, dois sete, então, aí Vai, Miseras, você é o VM, rapaz E a memória, hein, Miguel O eterno defunto, hein? O idade ali, seis seis e sete Representava, hein? Vai, VN E o Ronaldinho, abacaxe, hein? Ele tá de seis seis vinte e trinta e um, Miguel Vai, VN, hein? Contagem, Minas Gerais e a Cid, Miguel O alto, escana, cento e dois O boiadeiro ali, unidade meia, três, dois, Miguel Baixo, quanto o Espírito Santo, hein? O homem do cê vinte e quatro, do Glanileiro Lá na cidade do RC Moreira, hein? Vai, VN E do céu embilado, hein? Segura, Paçoquinha Unidade meia, três, três, aí Baixo em alto, Espírito Santo, Miguel O homem do vinte e quatro, cem e cinquenta, aí Vai, VN Rapadura fatiada é o que liga, Miguel É nada aqui, o Paçoquinha aí E o Anjinha, hein? A galera que faz parte da galera que corre dos botas, hein? Sabe que esse é da maneira, hein? Fique tranquilo Onde passa, o asfalta abre no meio Acho que foi bem esse que estragou a alça viária Na época Os meninos que ajeitou a via expressa na época ali, viu? Eu só andava ali, eu lembro Segura, Estrelinha Unidade Setecentos e cinquenta e um, hein? Angatuba, Sobola, é um sítio, Miguel Segura, Estrelinha Segura, Estrelinha Agora tem Angatuba Aí desmancha o talento, tem negócio de Rodo Jr. ali A mulher do Saida É a tábua também, não Aí representa a rota com força e segura, Estrelinha Só deu o nome aí agora aí, caçando a roda carritinha Viu, será que saiu? Saiu nada No E o Bertinho, da polícia do Bertinho 752 da casa, Miguel Itatiaio, do Sul Minas Gerais É assim O homem do Volvo FH 440 aí E o Maluquinho, 753 da casa, Miguel Paraisópolis, Minas Gerais O homem do Iveca Estrela, o céu que liga, hein? É assim Porque as manhã não entra não A rota dois meia dois Os Originais Amém. Amém. Juatuba, Minas Gerais, é assim. Negócio de vergonha dele viria. 35,514. Isso é um parafuso. Não é um código secreto. Você não falou isso não, do Capizão. Vai, tô no continuidade aí. Seleção Rota 2B2, 2022 ideal. Segundo franque. E o Maldinho, da proce do Maldinho. Unidade 664, Miguel. Sabará, Minas Gerais, é assim, Jim. O homem que nunca dirigiu um FH na vida, tá aí, Miguel. Mandar um abraço ao Cristal Airaju aí. E pros Cristalores, seu Vitor. O Miguel e o Pernardo, hein. E o Pesão, da proibidade 665, Miguel. Segundo do Pesão. E vira até Minas Gerais, é assim, Jim. O homem do 113 aí, negócio de Mercedes-Benz. A cor série, então, o Pesão. O 113, a 710, amarelinha, viu? Os dois amarelinhos, vai ficar de quina, mesmo modelo. Aí desmanchou o talento na festa com força, hein? O homem que nunca puxou a verdura, tá aí, viu? E o Pé Grande, tá por aí? Unidade 666, amigão. O homem do Bob, negócio de 19320, o que liga, amigão. Jordânia, Minas Gerais, é assim, Jim. E aí, memória aí, o Eterno Baiano, hein? Era a Unidade 667 ali, amigão. Rio Leão, do Polício Leão, 668, a casa, amigão. Lagoa da Prata, Minas Gerais, é assim, Jim. Negócio de 710 aí, o que liga, amigão. O homem da 3-4 aí, hein? Essa mesmo é dedicada ao moleque doido, é isso? É um moleque doido. 669, da casa, amigão. Parque do Mirã, de São Paulo, é assim, Jim. O homem do DAF, 510, o nome é este, não tá aí? 3 times, 3 times. More and more. 2 times, 2 times. More and more. 2 times. Felizão de Minas Gerais, é assim, Miguel. É o porquinho, o mini-chante. É, Nara, você não falou isso, não. Vamos representar a gente que tinha, viu? Tá chegando o Natal, porquinho. Vai ter que chamar o santo da Felizândia pra ajudar aí pra mim pra panela, hein? O santo lá do trevo. Por que de Felizândia? É no vinil, hein? Aqui é no vinil, Miguel. Até as manhas não entram, não. É a instrução de um profissional. Doce, doce como mel. Eu, Juninho do Isaías, agora é isso, eu, Juninho do Isaías. Vê a nove e três da casa, migão. Deixei das Minas Gerais, é assim, então, aí. Vai ver. Juninho do Isaías. Juninho do Isaías. O homem dá setecentos e dez do horário do amor, hein? Cê não falou que ele puxa o produto dos sex shops. O homem que puxa a boneca de couro de borracha, viu? Cê não falou isso, não, bobo homem. Daqui a pouco tá vendendo produto pros roly fans. E o Josiel tá por aí? Seis e noventa e quatro, migão. Seis e noventa e quatro, migão. O do ativo no truque aí. Rio de Janeiro ao crigo, migão. Ah, o senhor mora no Rio de Janeiro, né? Viu o Maguíno, tá por isso? Viu o Maguíno, tá por isso do Maguíno? Minhaidade B95 da casa, amigão O Açoí, Espírito Santo, é a sítio, hein? O Ombro do VBH 460, amigão A nona passa a atenção é a Tirley O Escrição Lodge e o Lucas O Vitor Seu Vinícius, hein? O próprio original Aí, ó, cara, meio anacrônico O seu anacrônico Segundo taxista, unidade 697, amigão Múriaé, Minas Gerais, hein? O Ombro do Volkswagen, 1180, na prancha, amigão O Ombro do Volkswagen, 1280, na prancha, amigão Seguro mais 20 horas Se ligar a caixa, os vizinhos ficam loucos 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 É o Invergo, pressão do Vitão, hein? O afiliado de Oninha A música do Frank do Striptease 262 Os Originais Mais um exclusivo aí Viu, Fagner? A unidade 671 Fagner RJ O que liga, amigão O Venezópolis Rio de Janeiro É a City aí O Onda 19 360 No baú aí Vai ver O Costelete E o Biel Urzão O Daborei, o Biel 672 Vitória do Espírito Santo É a City, Miguel Waldo Invec Stiles Alguenica DJ Finição aí, 673 Vai até Minas Gerais É a City, hein? É de Caidé É o Viniciano aí O top original, Miguel Alô, Jefim E-74 aí Segura o Jefim O Onda 1675 Na Caçamba, hein? Angieta, o Espírito Santo é assim 262 Os Originais Diretamente de Contagem para todo o Brasil E o Léo Qualidade 1675 aí Segura o Léo O Onda Fandicat 2428, hein? O Onda puxado do início do voador, Didier Vai ver Participar do Rádio I'm ser Lighting Estrasen O Onda Fandicat Producido O Onda Os Destiros Em Beste O Onda Fandicat Piliv Logo Fandicat Rota 262 Os Originais Aí o reguezinho pra cara esfriar o sangue Pra quem desceu a Serra da Zarara, hein? Jimmy Cliff, Jimmy Cliff Rio de Janeiro, unidade 645, legal Lagoa da Prata, Minas Gerais, é a sítio, hein? Só no balançado da Malévola, como diz o Nikita, hein? Essa Malévola tem passado sal na moleira, viu? Segura de um ombro do Axe aí, migão Actros 2651 Negócio de caça, bem-nove isso, hein? E o LSE, unidade 646, aí? Vespasiano, Minas Gerais, migão O Aldo Arcelo, barra com 25, hein? O 3-4, mais qualificado, negócio de Vespasiana E da B, um 3-5, hein? Negócio de Norte Mineiro E o Recruta, tá por aí, unidade 647, legal Santa Luzia, Minas Gerais, é a sítio, hein? O Homem do Dafne, no quarto eixo, na caçamba, hein? Mandando um abraço aos cristalões aí O João Lucas E o Heron Felipe, hein? E o Naldinho, unidade aí, 648, migão Afonso Cláudio, Espírito Santo, é assim, hein? T.T. Wagner, o próprio original O Homem do Afonso Cláudio O Homem do Afonso Cláudio E o do G, é por aí, unidade 649, migão São Paulo, é a sítio aí, cidade da Ponte Raiada O Homem do Inverno, é com estrada, você na geladeira deitada, hein? E a Fabiana, unidade 650, aí Negócio de São Paulo, é a sítio também, migão A mulher do vinte e quatrocentos e cinquenta na cama fria A mulher do vinte e quatrocentos e cinquenta na cama fria A mulher do vinte e quatrocentos e cinquenta na cama fria A mulher do vinte e quatrocentos e cinquenta na cama fria dois, hein? Um abraço bem, galera do GTP, amigão. Segura, galera do GTP. Boa do cinco AM, hein? O zero zero um, o Dieguinha ali. O zero zero dois, o setenta, amigão. Música A toda grande agrupamento aí, por vão de Carazinho, Rio Grande do Sul, hein? Vai vendo. Bebezão Rota dois, 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 dois e vinte e dois. E o Noel, quatrocentos oitenta e sete aí, segundo o Noel. O Arujá, São Paulo, é a City, então Negócio de escândalo, é 124, 440 aí O Ombro do Opticruz E o Ventania, tá por aí? Doido é pouco 488, amigão Águas Vindas de Goiás, é a City do Ventania, hein Negócio de FH 460 aí É nada que é o 6x2 Nosso amigo Bad Boy aí, 489, hein Velóviso de Vila Gerais, amigão O Alê do Janelinhas é o Felipe, segura o Bad Boy Negócio de turismo, amigão Parceiro do Xanopim, hein Um, três, quatro da casa ali, vai ver Essa dúvida dá trabalho, amigão E o Maikim, tá por aí? 491, senhor Maikim E Pirité, Minas Gerais, é a City, amigão Negócio de Arcelo aí, 815, hein Câmera fria, o que liga, então Segura o Maikim Bandiru E o Poucação, prioridade 492, amigão Segura o Poucação, abra Negócio de Vox aí, 280, amigão Contagem Minas Gerais é a City, então Aí Apavorado aí, 493 Vagem alta, Espírito Santo é a City, amigão João do Mercedes Benz, 33, azul aí Mandando um abraço à esposa aí, a City E a sua Cristalão de Stephanie, então E o Tony Rossi, unidade 494, amigão Vigão, Espírito Santo, hein Negócio de Ate, 24, 26 aí Segura o Poucação, Raul O Vaninha aí, 495, amigão Morador de Posto de Caldas, Minas Gerais aí Negócio de FH, 460, vermelho então, amigão Câmera fria, o que liga, aí E 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 aí ela de volta, hein, Miguel? Nosso Telezão, Rota 262-2022, então, DJ. E aí o Jamanta, por aí, unidade 562, Miguel. Segura a Jamanta. O homem de Aracaju, Sergipe, hein? E a Diana, unidade 563, hein, segundo a Diana? Vila Velha, Espírito Santo, é a Cid, hein? Negócio de VM 260 no tanque, Miguel. Moleque, puxa aí o suco do Bolsonaro, hein? O gigante, unidade 564, segundo o gigante. Contagem de Minas Gerais é a Cid, Miguel. O homem do DAF em 530 no Ruta Train. Será que puxa fila, puxa nada? Será, meu pai? E o Chikungunha? Unidade 565, hein? É o Chikungunha ou o Zica Viro? Já vamos levar de Minas Gerais é a Cid, Miguel. Negócio de FH 540 aí. É o Chikungunha e o Zica Viro. Dois e um. O homem que bota o pressão no novinho está aí, viu? Será? Ou será que é funerária? O povo vão tudo atrás. Pois é, pelo menos eu saí na frente mais cedo. Saí segura aí, gambada. E o bascote? 566 aí, segundo o bascote. São Paulo é a Cid, Miguel. O homem do Iveco Delivery. Delivery, Delivery. Entregador de moto, Delivery. E o Gilginha, unidade 537, segundo o Gilginha. Pagô da Prata, Minas Gerais, é a Cid, Miguel. O bom do Iveco é 440, DJ. E o Temin, está por aí no lugar de 568, segundo o Temin. Itaúna, Minas Gerais, é a Cid, Miguel. Será que é vizinho do Catatau? O cara é Cule. Negócio de FH460, a caçamba, Miguel. Será que dá uma banha a esse menino? Fique tranquilo. E o Tadeuzão, da por aí, unidade 569. E o Tadeuzão. Contagem, Minas Gerais, é a Cid, Miguel. O homem do 1620 aí. Você não falou que é o barrigo de mel assim. Agora deu bom, viu? Mandando um abraço, só que isso aí, a Bruna. E a Cristal, a voz de Sara aí. Segura mais um aí. Eu vou. Voltando a estrada. Vou costrigar no Seasa também. Eu? Ei, que eu vou. Ei, que eu vou. Ei, que eu vou. Música Aí mais uma mexida né, como diz a galera, mais uma mexida amiga, uma chipada E o gordinho, tá por aí, unidade 557, migão Lado do paraíso, Minas Gerais, é a seguinte aí O homem do Ateco, 24, 26 Será que é o pão, pão de forma, é nada? É do modelo, viu? Igual do povo da Olifantes E o André Cavalinda, por aí Jaru, Rondônia, Cidbel Isso é de longe, é do outro lado de lá, viu? E o Petro Psico, por aí, unidade 558, migão Segura o Petro Psico O Arui, São Paulo, é assim, de migão O André Cavalinda, um dos três no baú E o Salomão, da probabilidade 559, migão Cruzeiro, São Paulo, é assim, de migão O homem do Vôr, vem E o Ferrado, da Bolívia, do Ferrado Unidade 560, migão Será que tem um QIAD de Ferrado, hein? Vai vendo Santa Maria do Gê-T-Bai, Espírito Santo, é assim, de migão O homem do FH, 460, aí, vai vendo 262 Os Originais E o Mirai, Mirai, Mirai Você não falou esse tal, Frank É Mirai, Mirai, unidade 561, hein? 561 Moriae, Minas Gerais, hein? O homem do mar, 26 26440, hein? Eu pensei que era uma rádio Barriga de Aça, o que liga, migão Eu pensei que era a frequência da rádio pra pegar ali, hein? Feito no AM 965, o que é 26540 MHz Puxadores do Sul, também, moça, migão Adorabraço, o Cristalódio Vitor Hugo A Vitória E a Cristal Lucimar, hein? Como diz o outro, até hoje eu não tinha entendido esses códigos de rádio 696.000 MHz de potência Isso aqui é uma voz perdida E o homem ia jogar no mato E o AM 965, 60.000 MHz de potência Rapaz, com vantagem Vamos falar estranho E o homem ia jogar no mato Remix by a coffee Face on tap To our channel presents A best way to do modern talking Rota 262 Os Originais E o Dentinho da Bahia Do por aí, o Dentinho 529 da casa, migrão Negócio de FH 440 É o que liga Segundo Dentinho, mande Tijolinha aí, o Dentinho da Q30 O Homem do Marcelo 1016, migrão O Homem que vazou o caixa aí Em 2022 E o Didio, topou isso com o Didio 532, migrão E Itaial, Santa Catarina e a Cid Negócio de VN Esse acento do baú, hein Um abraço para o Estalóide A Larissa E o Benício Segura o Chapelão 533 da casa, migrão Marechal Floriano Espírito Santo, hein O Homem do Ford Cargo 816, tá aí Aí é fã da Rota Concurso, viu Sou seu fã, Chapelão E o Coringa E o Coringa aí Unidade 534, hein Vitória da Conquista Bahia, migrão O Homem da EF 450, aí Quem faz o score aí, migrão E o Zé Gotinha Tá por aí? 535 da casa, hein Conseguir o Lafayette Minas Gerais Exercício, então O Carrão vai ser no 850 Vamos que vamos, Zé Gotinha 536 vai ser no castelo aí Daria assim que Espírito Santo, hein O Homem do Man, 294680 Nove, esse é quem representa, migrão E o Formiga 537, aí Araxás, Minas Gerais, então Negócio de Scania, IR420, hein O Sorino aí, 539 Castelo Espírito Santo, é assim O Homem do Volkswagen, 950, migrão O Homem que representa a galera Na cama é frita, olha aí Não, 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 não Em, 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 em Cherish, Cherie, me Life no snow tomorrow Take my heart, I'm losing And listen to your heart Cherish, Cherie, me There's no use to know If you're going to leave Em, 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 em I went from rags to britches Quick to socializing with the baddest bitches Went from a bucket to a rag with switches I'm seeing death around the corner I'm from Begulia You and I need cause I won't up I'm getting high like I said it was some chocolate time If there's some Indonesia Watch me pop And even though I know the cop behind me If you need enough I continue doing 90 When I get caught Another ticket gets a kick in and cold Bust along Give a shit I'm even worse than before I know they wanna see a nigga puppy But I ain't worried Still throwing these things Got me locking these things And hey nigga, what the fuck Is she whaling now? Soon as I hit the sale I'll be bailing out And we're long Music is goodbye So open up your eyes Dois meia dois Dois meia dois Os originais Mais um exclusivo então DJ E o Elcinho Unidade quinze e quatorze E o Elcinho então hein Viana Espírito Santo é assim Só que tem pressão O cara cule O Zebrinho aí Unidade quinze e quinze Migão Viana Espírito Santo é assim Negócio de arcos aí Vem de treinta e seis Na caçamba É o Zebrinho e o Galo Seguin Peça do pé show migão E o Sheik da polícia Do Sheik E o de marquês dezesseis aí Negócio de fodecar aí Fodecar vem quarenta e trinta Migão Mandando abraço a Cristágio O Ciena aí E todos os paçoqueiros aí Toda galera do Morro da Vila então Galé do Brejinha ali migão Tijuca e Minas Gerais migão E o Chuchu Tá por aí Unidade quinze e sete migão Vendo o novo da imigrante Aceite hein Negócio de scanner G quatrocentos e vinte É o maquinário então E o maculina Unidade quinze e oito É isso e o maculina Terezópolis de janeiro migão Negócio de scanner Quatrocentos e vinte aí E o pudim Dezenove Segura o pudim Baú Blue São Paulo é assim De legal O homem do seis e oito no baú Vai ver Nunca fez uma mudança na vida Viu Aí é fã da rota com força Cara cura Já não falou com o primeiro Isso parece que o mal é acabado Não Viu papai Tá por aí Segura papai Unidade quinze e vinte Sim O homem que apresenta aí A rota dois e a dois Nos Estados Unidos Vigão Master Suster Negócio de sederx Do quiabo É o que liga hein O ano que vem Nós estamos aí Vigão Vamos por cima da água Viu Rodrigão Viu Rodrigão Cinco e vinte e um da casa Vigão Põe o assunto Minas Gerais E assiste hein O homem que apresenta A garota negra Né Outrosportes aí É o de rodotrem Cinco e quarenta Mandando um abraço A Cristal e a Mayara O Cristal e o Rojo E o Elvin Seguro o Rojo Música A música é a vibração, então abençoe seus olhos O tempo está morrendo, então encontre o sentimento Música Dois meia dois Os originais Viu Miranda, da polícia do Miranda, unidade 543 de Miguel Governador Valadave, Minas Gerais, é assim, gente O ônibus ganha 420 de Miguel E o PH da polícia, unidade 545 aí Araruna, Paraná e Assis de Miguel O ônibus abandonou os cargueiros aí pra botar pressão no pé de breque Só representando aí o sapato pico fino Sabe daqueles de tirar dinheiro? Fim Música E o apagado por aí, segundo apagado 546 unidade Miguel Mário Campos, Minas Gerais, é assim, hein O ônibus 1634, gol de Mercedes de Miguel E o Zé Comer, do bruxo do Zé Comer Puxa a doido, o suco da mimosa, hein Negócio de Jordânia, Minas Gerais, é assim, de Miguel Viu, cara, é por aí? Unidade 547, hein Segura o cara, é por aí O ônibus vai ter que ir lá no negócio de Mega Hair, fazer uns implantes, hein Petinho, Minas Gerais, é assim, vai ver O ônibus é por aí 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 E o ônibus é por aí Não é o ônibus e o ônibus não, é, será? Vitória de 548 Será que tá mexendo com o caminhão agora? Agora deu bom Segura o Tami 548, Miguel O ônibus é por aí Asi da BH é a City, hein 2480 da Câmera Freira O Tami Pois é, agora deu só Daqui a pouco ele vai andar com o Kopi Stanley E o Pepinho Unidade de 249 Multum Minas Gerais É a cidade O Aldo Scania P310 aí Aí mandando um abraço aí A todos os membros do grupo A toda a galera com geladeira deitada aí Tá bom pro Milk Transportes E para só Cristal Letícia também Rio Cibim Unidade 550 Alfredo Chaves e Espírito Santo É assim de melhor Negócio de ato hein Vinte e três, vinte e quatro E aí bota pressão a ele Viu? Pune de E o Lobo da Madrugada por aí Unidade 551 milhão Santa Maria, gente e pai, Espírito Santo é assim Vinte e seis, vinte e quatro Volta a sete, dez e dez e seis aí Vai ver Ok, curte o DJ na madrugada aí Viu? Bonitinho Gigi Wagner, o gato original 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 E o gato original Gigi Wagner, 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 o gato original E o gato original Gigi Wagner, o gato original E o gato original Gigi Wagner, o gato original Gigi Wagner, o gato original Gigi Wagner, o gato original E o gato original Gigi Wagner, o gato original Gigi Wagner, o gato original Gigi Wagner, o gato original E o gato original Gigi Wagner, 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 o gato original O gato original Gigi Wagner, o gato original E o gato original E o gato original Gigi Wagner, 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 o gato original E o gato original E o gato original Gigi Wagner, o gato original Gigi Wagner, o gato original Gigi Wagner, o gato original E o gato original Gigi Wagner, o gato original E o gato original E o gato original Gigi Wagner, o gato original Gigi Wagner, o gato original E o gato original Gigi Wagner, 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 o gato original E o gato original Gigi Wagner, o gato original E o gato original Gigi Wagner, o gato original Gigi Wagner, o gato original Gigi Wagner, o gato original E o gato original Gigi Wagner, 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 o gato original E o gato original E o gato original E o gato original DJ Wagner, o gato original Gigi Wagner, o gato original E 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 os parceiro E o gato original 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 O gato original E 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 vai ser só E o gato original 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 E o gato original